E é com esse lindo visual off-road aqui no interior de Goiás Que chegou o momento mais esperado do vídeo Vamos falar tudo sobre os acessórios Salte! Bom, acessórios, né? Eu vejo acessórios como um complemento do seu estilo de vida Cada pessoa tem seu modo de gostar, de passear, de personalizar sua moto, sua necessidade, né? Por exemplo, essa Super Tenerê M200 tá com zero de acessórios Aí a Marra me emprestou enquanto a minha Tenerêzinha não fica pronto lá, né? E aí eu tô andando com ela É errado, não é! O problema é que pra mim não é igual se eu fosse numa churrascaria e não puder comer carne, né mano? Fica esquisito o trem, né? O que importa é a pessoa se sentir feliz com o que tem, né? Não é eu ir pela opinião dos outros E eu jamais vou falar pra você que é obrigatório você pôr o acessório e periquetar a moto todinha, não, né? No meu caso, cada acessório tem sua real necessidade ali pra mim, né, cara? Eu não vou ficar colocando o badoleiro também mesmo porque pesa muito a moto, né? Tem a parte estética também que eu gosto, né? E olha isso, Malu! Isso é lindo, cara! É off-road, cara! O melhor da vida está no off-road, velho! Vai, eu tenho que testar essa moto no off-road também, né? Tá louco, velho! Pão de manha de trem, né? Ah! Antes de começar, eu vou passar outras dicas pra vocês aí Não é ideal fazer off-road com baús, né? Mas no meu caso, eu não coloco peso, eu faço os reforços e tal E outra que eu não gosto de ficar tirando baú pra fazer off-road Faça você saber fazer, usar o bom senso, né? Ficar exagerando muita coisa aí que dá de boa Sempre que você parar, você dá uma conferida nos parafusos, nos reforços e tal Essas coisas vibram muito, então costuma, como está em ajuste, está tudo novo, né? É bom ficar dando uma olhadinha aí E sobre os acessórios, eu vou estar colocando no canto do vídeo aqui ou aqui Uma tabela de cada acessório que eu for ir falando Com a descrição, o peso e o valor, né? Eu não vou colocar a descrição, porque essas coisas estão sempre mudando Você pode estar vendo esse vídeo há 10 anos depois, né? Essas coisas todas, igual a minha tomada de força, já não tem mais o link lá Já é outra coisa, então essas coisas estão simples Basta você pesquisar no Google aí, que você acha facilmente Algumas coisas eu coloco sim, né? A descrição Os acessórios da moto eu comprei e instalei Respeitando o limite que o fabricante recomenda Que é de 160kg, né? Pra piloto, garupa, bagagem, acessórios, essas coisas, né? Não vai passar disso, e se passar, minha moto já tá preparada Porque eu exagerei nos reforços aí Pra aguentar bastante coisa aí, né? Que eu sou meio neurótico e tal Mas eu gosto das coisas bem arrumadinhas, bem planejadas Pra não dar dor de cabeça lá na Colômbia da vida, né, mano? Agora chega de Lero Lero E vamos aproveitar o encontro nacional de motociclistas aqui em Morrinhos Pra me falar sobre os acessórios da moto Vamos detalhar tudo, conforme eu já falei Vou colocar no canto do vídeo aí Pra vocês verem a tabelinha do que eu for falando Com o peso e valor de cada coisa, né? Pra ficar mais fácil aí pra vocês entenderem Eu vou começar com a parte frontal E vou indo pra parte traseira da moto Eu vou começar com a bolha alongada 375g R$175,00 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 Obrigado.